O Azores Pato Branco recebeu o FC Cascavel pela segunda rodada do Paranaense de futebol. O Estádio Os Pioneiros voltando a ter um jogo da primeira divisão 29 anos depois. A última tinha sido em 1992 com o Pato Branco Esporte Clube. Com bola rolando, muita marcação, mas o Azores Pato Branco tomando iniciativa. Aos 11 minutos, Rainer cruzou para Vieira, que completou de cabeça, mas a arbitragem alegou impedimento. O Cascavel chegou poucas vezes à meta defendida pelo goleiro Dida. Apesar do volume, o Azores não conseguiu abrir o marcador. A última chance do primeiro tempo foi neste chute de Hélio. Na volta do intervalo, um jogo mais equilibrado. O Cascavel arriscando. Do lado do Pato, Fábio tentou de longe, mas a bola foi no travessão. No cruzamento de Mateus pela esquerda, outra bola na trave do goleiro Ricardo. Apesar do esforço, faltou precisão na pontaria. E o castigo para o Pato veio aos 37 do segundo tempo. Carlinhos, que tinha acabado de entrar, invadiu a área e bateu cruzado, superando o Dida. FC Cascavel 1x0. O Azores tentou uma pressão no final. No último lance, Edson tentou uma puxeta, mas ela foi por cima. Final de jogo, empato branco. Azores 0, FC Cascavel 1. O Azores segue com um ponto na tabela. A estreia do Cascavel coloca o time dividindo a liderança com o Cianorte e o Rio Branco com três pontos. A estreia do Cascavel header. A estreia do Cianorte ir e ele. A estreia do Cianorte ir e